Eu não fiquei feliz pela portuguesa não. A portuguesa, eu fui atleta da portuguesa em 82, certo? Fui técnico da portuguesa, sou amicíssimo do Luiz Iauca, que é o vice-presidente. Tenho grandes amigos lá dentro, mas eu tive uma diferença, já falei sobre isso, vou voltar a falar. Com o técnico da portuguesa. O técnico da portuguesa, deixa eu procurar a palavra para falar aqui. Ele não foi leal o ano passado. Para você ter uma ideia, eu vou fazer um resumo. O jogo foi um jogo no pau. São Bernardo e portuguesa, eu não quero ideia. As duas equipes estavam da vitória. Uma para entrar no G8, a outra para não cair. Jogo disputadíssimo, perdi um jogador com 28 minutos, certo? Ou com 32 minutos no segundo tempo. Houve um predomínio da portuguesa muito grande, certo? Aos 39 minutos do segundo tempo, veio a notícia que havia terminado o jogo em São Caetano. Quer dizer que o empate ali classificava a portuguesa e o São Bernardo não caía, certo? O meu preparador, só desesperado, o banco todo foi em cima do Jorginho. Normal, ninguém é obrigado a fazer nada. Profissional é profissional. Eu nunca me vendi e abomino isso. Acho que, certo? A mala, de repente, você dá uma mala para o cara ganhar, é até normal. Uma mala para perder, esse cara tem que ir para a cadeia. Ou seja, treinador, dirigente. É por isso que o país nosso sofre com isso. Hoje eu fiquei abismado vendo esse negócio do cachoeira. Toda hora a notícia foi aí. O que aconteceu? O time certo fica lá e foi aquele jogo mais ou menos morno. Aos 45, a portuguesa fez o gol. Sorte deles, uma bola cruzada normal. Eles classificaram, não precisava da vitória, mas é jogo. Nós poderíamos ter feito e tirar eles e colocar o São Caetano. Aconteceu. Eu estou em casa à noite, vocês imaginam, como eu estava na minha residência, com meus familiares, meus filhos, minha mulher. Quando eu ligo a TV Gazeta, o programa Mesedão, no Flávio Prado, o Jorginho dentro do seu pedestal, porque comigo não tem esquema. Quem que procurou fazer esquema com ele, ô cara párida? Ninguém pediu nada para ele. Ele não precisava ter ido se auto-vangloriar, se dizer o rei da cocada branca naquele momento. Que ele não... Ah, eu não faço. Quem que faz? O Estevam Soares faz. Ele não me conhece. Eu tenho 40 anos dentro desse futebol. Então ele não precisava ter, de repente, tripudiado em cima de uma equipe que é honesta, que é o São Bernardo, que sabe que nem o 15, que paga em dia, certo? Que tem dirigentes competentes, uma cidade que vibra como o Perascava, certo? Em cima de um treinador que tem 40 anos de futebol, parceiro. Com dois títulos brasileiros ganha, certo? Como jogador, certo? Com trabalhos excelentes em equipes da primeira divisão, da série B, e dentro do seu pedestal. Porque eu não faço esquema. Quem que foi querer fazer esquema com você, meu amigo? Mas o destino vai embora. O destino roda. E depois de 365 dias, ele acabou também. E depois de 365 dias, ele acabou também.